Vem cá, a gente faz uma pergunta. Falamos sobre a Oreiúda. Você conhece bem a Oreiúda, não conhece? Conheço, a minha vizinha aqui, a Dona Craig. Ela é bem do Oreiúda. Vai, bicha fofoqueira. Que isso, cara? Miau, miau. Meu, fala. Eu miei, o gato do cara miou. Miau! Rose, mia pro Madal aqui, velho. Rose. City e o PSG estão pra Liga, como o Palmeiras pro Mundial, né? Então, é. Não sei o que eu tô falando. É... Mas eu tô. Tô garantindo. E vem cá, o melhor do mundo já tá decidido? Sim, Karim Benzema. Karim Benzema. Cara, se não for Karim Benzema, eu vou até a FIFA. Vou fazer um cocô na porta da FIFA. Gonna make a pool. Gonna shit. Mais um discórdia do Magal e a polêmica de hoje é Champions League, galera. Será que Carlito Ancelotti... É Carlito, não. Carlos Ancelotti. Não, mas ele tem um apelido. Carluxo Ancelotti, eu acho. É o filho do Bolsonaro. Então, o Carlos Ancelotti, será que ele já superou o Guardiola em títulos, em qualidade? Porque assim, o cara ganhou, né, as principais ligas da Europa, já que foi campeão três vezes da Champions, não é verdade? Tá indo pra uma quarta, talvez. E o Guardiola, né, já foi duas vezes campeão da Champions, mas ainda não foi com esse elenco milionário e vencedor do City, não é verdade? Será que o Guardiola pipoca com esse time do City? Será que esse é o problema? Rodrigo, será que o Rodrigo já garantiu sua vaga na seleção brasileira depois de ter feito dois gols nos acréscimos do segundo tempo? É isso que a gente vai conferir hoje com você que tá aí de casa. Liga pro programa, porque hoje o tema é bom demais. Ó, começou. Vamos lá. Tá enrolando até alguém ligar. Começar a ficar inventando coisa. Carlos Magal, bom dia com quem eu falo. Tá falando, Magal. Tá chapando? Oi? Oi, Magal. Tudo bem? É o Xuxa? É. Ô, Xuxa, vem cá. Eu queria tirar... Oi. A gente tá falando de Champions League hoje. Você assistiu o jogo do Real Madrid? Do Real Madrid? Não. É uma vergonha os caras pagarem 100 milhões pra fazer um... Tipo... Pra fazer um... No Grealish. Pagar 400 milhões no Grealish. Quem paga 400 milhões no Grealish? É o dinheiro mal feito. É que nem o FB pagar 100 milhões no Twitter. Pagar 200 milhões no Twitter pra um monte de gente maluca não vai fazer pôr, tá ligado? Você acha, então, que dá pra comparar a compra do Grealish com a compra do Twitter, aí? Claro, porque os dois se comparam com uma... Tá ligado? Mas você acha assim... A gente teve um lance lá muito capital, né? Que tava 1x0 pro City. Todo mundo já desacreditado. O Grealish entrou no jogo e o Grealish teve a bola da vez, né? Tipo... Você acha que foi mais mérito do Courtois e do Mendy que tiraram aquela bola? Ou você acha que o Grealish é o Grealish? Grealish é o Grealish. Grealish é um lixo. Um lixo horrível. É um coro. Tem que pegar um cara desse e dar um tapa na cara, entendeu? É que nem o Jorge Jesus. É dois times vergonha. Jorge Jesus e Grealish. Mas por que o Jorge Jesus é sem vergonha? Não. Imagina, imagina, Magal. Você tá aí e vem o Felipe Neto querer roubar o seu programa. Fala assim pro bolinho. Pode vir. Vem, Felipe Neto. Tá chegando a cadeira. Tá aqui o telefone. Tá aqui um monte de maluco ligando, tá bom? Pode vir, Felipe Neto. Aí eu assumo também a sua mansão. Assumo o que mais do Felipe Neto? Imagina. Felipe Neto fala assim... Não, eu quero... Pra no lugar do Magal, eu tenho até dia 30 pra ser contratado. Você não ia ficar... Não, Magal. Cara, ia dar hype pra mim, né? Tipo, caralho, Magal foi substituído pelo Felipe Neto. Ia gerar um buzz aí. Ah, Magal. Mas o seu não amando que você ia acabar, entendeu? Imagina um discord com o Felipe Neto que chato vai ser. Não, ia ser legal. Esquece. Um abraço, Felipe Neto. Valeu, Xuxa. Um grande abraço. Beijo. Beijo. Bom dia, Tadeu. Ô, Tadeu. Tudo bem, irmão? Como é que você tá? Beleza, meu Deus. Vamos falar sobre Champions League hoje? Uh, bora. Cara, o que você acha que é o segredo do Real Madrid? Porque, assim, ninguém colocava essa fé toda no Real Madrid, na verdade. Apesar de ser um time, assim, que não deixa de ganhar títulos durante muito tempo, né? Foi até campeão do campeonato espanhol tem pouco tempo. Mas é um time, assim, que, cara, inclusive nessa Champions League em vários momentos ninguém mais acreditava no Real. O Real vai lá e arruma um gol, faz um gol. Tem um menino, o Rodrigo, jogando pra caramba. Vinícius Júnior acha um passo pro Benzema. Benzema faz gol de qualquer jeito. O que você acha que é o segredo do Real Madrid pra conseguir esses milagres? Ah, eu acho que a identidade que foi criada ao longo dos anos, né? Igual tem aqui no... Na América, o Boca com a Libertadores. No Brasil tem São Paulo, o Grêmio. Vai criando essa identidade e parece que os deus do futebol joga a favor. Meu, é inacreditável. Você acha que é os deus do futebol? Porque, assim, eu nunca vi deus fazer uns negócios desses. Eu vi muito diabo durante a história fazer o impossível. Não precisa falar. Não pode falar isso nada. Pode estar. Tem na deus é amor, você vai ver cada coisa ali. É tiazinha rodopiando. O que eu vi durante a história, tá? Deus chega, inunda o mundo. Inunda o que fala? Deus inunda o mundo. Deus manda o pai matar o filho. Aí o diabo chega e faz o quê? Festa, open bar. É. Faz a Xuxa vender 12 milhões de discos. Faz o Casimiro ser famoso. Não. Mas, filha, Magal, vai. Você morreu. Você prefere ir pro céu e falar, tipo, só os evangélicos ou você prefere descer e estar lá jogando uma sinuquinha, tomando litrão. Eu prefiro descer, mano. Qual jogador de futebol dessa semifinal estaria no inferno? Qual estaria no céu? Ah, no inferno o Benzimar, né? E tem chantagem com o amigo. É bom mesmo. Esse aí, nem ele se convertendo agora, indo pra igreja todo mundo. Não adianta. Não adianta. E quem iria pro céu? Ah, o céu é o Gabriel Jesus, né? É bom dia, não faz gol, inofensivo. Bom dia, Bruno. Ô, Bruno, tudo bem? Como é que você tá? Fala, Magal, de boa. Primeiramente, eu queria saber se você acha que Vinícius Júnior e Rodrigo já carimbaram a sua participação na Copa do Mundo de 2022 com esse show que eles vêm dando, né? Olha, pra ser bastante sincero, não só carimbaram como apostaria, hein? Colocaria minhas fichas. Como é que você escalaria esse Brasil? Você colocaria os dois pra ser titular? Colocaria o Vinícius, com certeza. O Rodrigo, não sei dizer, acho que ainda falta um pouquinho. Cara, mas ele tem muita estrela, o Rodrigo, cara. Tem, tem estrela pra c******. indiscutível isso. Porque, cara, não existe nenhum moleque, assim, eu acho, que chega numa, num mata-mata de Champions e faz gol contra o Chelsea quando precisa de gol. E quando precisa, tá? Porque tem muita gente aí que faz uns gols que não precisa, tá ligado? Não precisa. Pô, tá 3 a 0 Real Madrid e sei lá quem, aí o cara vai e mete gol pra c******. É, não, aí é fácil demais, tá? Já tá 5 a 0 e o cara faz um de sexta, aí f****, né, meu irmão? E tem jogador que também mete gol em um momento nenhum, creio, o Jovic, né? Porra, meu Deus, cara, que contratação bizarra. Exato, exato. Também acho bizarro aquele negócio, assim, mano. Cara, eu fui ver ontem, acho que era Real Madrid, Atlético de Madrid. Cara, ele é, tipo assim, ele é uma tábua. A bola bate dele, não para nele. E ele erra chute. Que jogador horrível. Vem lá, é, vem lá da Bundesliga também, né? Vamos ver se o Alan agora na... Acho que o Alan vai vingar no City? Puts, talvez. Acho que depende de muita coisa, assim. Acho que depende de... Depende de técnico, né? Depende do cara saber colocar ele no esquema, saber colocar o cara para jogar na hora certa, né? Você acha que está faltando num City um 9, assim, tipo, que joga dentro da área? Porque a gente vê muito o City jogando muito com um falso 9, às vezes, né? Com o Foden chegando ali. E às vezes o Jesus não entra, né? Jesus fica no banco. Eu acho que falta, acho que falta justamente porque falso 9 não é 9, né? Não faz o que precisa, não faz o que garante o 9, né? Não faz o que precisa um 9 fazendo um time. E agora, você acha que faz sentido a discussão quem é melhor, Rodrigo ou Vinícius Júnior? Ou não faz sentido nenhum essa discussão? Faz e não faz. Eu diria que o Rodrigo, porque eu achei ele um pouco mais decisivo que o Vinícius, mas aí é polêmico demais. É isso. Muito obrigado pela sua ligação, irmão. Tamo junto. Fala uma gala, você fala com o Victor. Ô, Victor, beleza? Como é que você está? Tranquilo, beleza, amor. Ô, você comemora muito e torce muito na Champions League ou você só acompanha os jogos? Mano, eu curto o Real, mano. Desde a época do Cristiano, sempre com o Real. Ainda mais essa temporada que está alucinante. Mas você é enzo de torcer, de comprar a camisa do Real Madrid, de falar assim, meu Real Madrid! Aí aparecem do lado, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, ou não? Não, na verdade não, porque eu sou pobre, né? Pra começar. E eu sou corintiano sofredor também. Ah, mas Corinthians agora, porra, está papando o brasileiro, pô. Está... Ah, só ganhou com gol contra, né? Do outro time? Ah, mas está indo, né, cara? Ah, sei lá. Não vai, não. Não vai, não? Não vai, não. É igual o Cavalo Paraguai. Vem cá, eu queria saber se você acha que o Benzema já é o melhor do mundo, já está garantido esse troféu pra ele, ou você acha que o Salah, por exemplo, se der um baile na final da Champions League, pô, o Salah meteu três gols, engoliu o Real Madrid. Você acha que o Salah ainda tem chance? Porque eu acho que o De Bruyne já saiu dessa disputa, né? Do melhor do mundo. Você acha que o Salah... Ah, não, o De Bruyne... O De Bruyne já era. Mas eu acho que o Salah, se ele fizer igual você falou, três gols, dois gols, acabar com o jogo, é capaz que ele leve. Você acha mesmo? Tem a Copa do Mundo ainda. A Copa do Mundo vai entrar pra essa bola de ouro? Puta, eu acho que é pro Salah pega agora, hein? Porque o Benzema vai ter uma puta de uma seleção pra servir ele. Se ele fizer uma fase de grupos absurda que ele mete ali, sei lá, uns quatro golzinhos, eu acho que já pesa muito pro Benzema, cara. Não tem nem como. Pesa, pesa demais. Só que o foda é que a mídia inglesa vai enaltecer o Salah demais, né? Os caras são encardidos, mano. Cara, tem isso também, cara. Mas falaram que eu não consegui clicar na matéria porque eu não pago o Globo.com, mas outro dia eu li uma matéria que era tipo, que mudaram as... Como é que chama? Mudaram um... O requisito, né? É, mudaram os requisitos, né? As características que eles escolhem pra ser o melhor do mundo, como que funciona isso. Não precisa mais conquista, pode crer. Não precisa mais conquista? É, olha, não vale tanto. Vale mais agora o desempenho individual. Se o cara joga no A-bar e meter 50 gols na temporada, pode ser que ganhe. Ah... Pô, mas aí eu acho que pesa mais pro Benzema, porque eu acho que o Benzema tem números melhores que o Salah na temporada, né? Porra, dois? Duas posições diferentes, né? Um joga pela direita, o outro joga centralizado. Quer dizer, o Benzema joga em todo lugar do campo. Não sei se vocês já perceberam isso, mas ele tá em todo lugar do campo. Ele é onipresente. Mas eu acho que o Benzema tem mais de 40 gols na temporada. Uma porrada de assistências. Ah, tem mais. Fácil ainda. E ainda é decisivo no mata-mata da Champions, né? Fez gols. Dois retriques. Dois... Esse cara é um absurdo mesmo. Tá muito bem. E fez dois pênaltis ainda. O pessoal fala, ah, foi gol de pênaltis, mas vai bater um pênalti numa semifinal. E fez dois gols ainda. Tudo bom, cara? Tudo bem que eu falo? Matheus. Matheus, como é que você tá? Matheus, tá tudo bem? Tudo certo. Tudo ótimo. Matheus, você vai semifinal. Falando com o grande Magalzão, show. Que isso, cara. Que moral, hein? Show, 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 show. Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que tem favorito pra essa... Pode fazer. Já tava fazendo. Você acha que tem favorito pra essa final de Liverpool e Real Madrid? Ah, eu acho que... Eu acho que não tem favorito, mas acho que vai dar Real Madrid, assim, tranquilo. Mas por que vai dar Real Madrid tranquilo? Tranquilo? Porque o Real Madrid é, assim, ó, deixou chegar a futebol. Não tem? Os caras tão muito loucos. Eles tão já com sangue no olho. Eu acho que vai ser tranquilo uns 2x0 pro Real. Me confessa uma coisa. Quando você viu ali o chaveamento das oitavas de final, assim, você imaginava que o Real Madrid ia muito longe? Quem que você imaginava que ia chegar na final e quem você acha que ia ganhar? Eu imaginava que o Bayern ia chegar na final. O Bayern? Eu imaginava... Eu achava que sim. Nossa, você achava quem zicou, então, porque tomou o pau lá pro Vila Real. É, então, foi um... Eu, inclusive, perdi dinheiro e nunca mais aposto na minha vida por causa do Bayern. É isso, a decisão acerta se tomar. E aí, você achou que o Real Madrid era um dos favoritos ou falou, ah, vai... Não, o Real Madrid eu achei que ia cair já lá contra o PSG. PSG, né, cara? Porque o Mbappé fez aquele golzinho no final de 1x0. Ali eu já achei que ia. Agora deu. Agora já era pro Real. E pior que o Real Madrid pegou só bucha, cara. Pegou PSG, Chelsea... Por isso que eu acho que eles vão ganhar, porque é uma campanha muito... Eles já pegaram todas as pedreiras já e eu acho que agora esse último jogo deu a total confiança pra eles, assim. Acho que eles chegam com muita confiança. E tu acha que o erro foi do Guardiola na semifinal ou você foi... Acho que foi um negócio, pô, é extra... Sei lá, tipo, caraca, o negócio da maluquice que rolou. Porque, cara, aqueles dois gols ali no final ninguém sabe explicar o que aconteceu. Eu acho que tem um pouco do Guardiola. Eu acho que ele... Ele passou pro time dele a sensação de que já tava meio resolvido quando ele tirou o De Bruyne, tirou os caras que podiam resolver no final pra caso acontecesse alguma coisa. Acho que... Mas, assim, não boto total a culpa nele porque é futebol, né? Não adianta. Futebol é um jogo e vai acontecer esse tipo de coisa louca. Você gostaria do Guardiola na seleção brasileira ou você acha que tem outro técnico que poderia assumir? Não? Por que não? Eu não gostaria dele na seleção. Eu acho que tem que ser um brasileiro, principalmente. Acho que tem que continuar sendo brasileiro. Porque tem dado certo muito, né? Desde 2006 aí, pão bingo. Não, mas falando sério, eu acho que na seleção seria uma boa Abel Ferreira. Sem calma. Que é brasileiro, né? Esse daí tá... O que você acha que falta pro City conseguir conquistar a tão sonhada Champions League? Tá, falta camisa, né? Porque jogador tem. Tem tudo lá. É tipo um Botafogo. Se tem dinheiro, mas você sabe que não vai pra lugar nenhum, tá ligado? Mas Botafogo tem camisa. Não pode falar que Botafogo... Hoje em dia não tem, mas, assim... A história... O Botafogo é tricampeão mundial. Outro dia um cara me tweetou assim... Flamengo vai tomar... Entrei no perfil dele era botafoguense. Botafogo, tricampeão mundial. Aí eu falei... Ah, não, ué. Com certeza. O Palmeiras tem mundial Fluminense falando. É. Aí é... Aí tem jeito, pô. Você considera o Mundial do... As Copas do Mundo que o Brasil ganhou lá no passado mundiais do Botafogo? Ah, considero. Ou o Bangu também. Você viu, né? Que o Bangu lançou essa também, né? Ah, mas Bangu é Bangu, né, pô? Ah, é verdade. Bangu se equipada ali. Eu queria saber uma coisa. Quem que você acha que é o grande favorito pra essa final da Champions League? Existe um favorito? Eu acho que é o Liverpool. É o... Ah, a gente teve um cara falando que era o Real. Porque o Real tá com sangue nos olhos, veio fazendo impossível. O Liverpool já pegou um Vila Real. Mas o Liverpool, pô, quando coloca aquele cara que é colombiano Luiz Dias pra jogar, não tem jeito, né? Nossa, ele tá... Que cara que joga coisa. Cara, como é que o Klopp consegue acertar tanto em contratação, né? Até o Thiago, quando chegou o Thiago Ninguém te botou muita fé e o cara tá dominando o meio campo ali. Ele tá jogando muito, mano. E, tipo, o Luiz Dias era meio desconhecido. Era no programa Porto, né? Era do Porto. Daí chegou lá no Liverpool ali e ele tá dando um ponto recado que eu ia falar pra você, né, mano? É, ele tá fazendo a função do Firmino muito melhor que o Firmino, né? O Firmino perdeu muito prestígio, eu acho, nesses últimos anos. Nossa, muito... O Firmino tá falando com o Diogo Jota também, né? O Diogo Jota não é aquelas coisas também. É, mas o Diogo Jota também foi uma contratação que quando chegou... Ah, eu falei mesmo. Foi uma contratação que foi ridícula do Liverpool que não funcionou. Que foi o Minamino, que veio com o Red Bull Salzburg, eu acho. Nossa, é verdade. Ai, temos um preconceituoso aqui, japonês é foda. Que isso, cara? Desculpa, velho. O que você acha que japonês é bom de fazer? Fala aí agora, seu preconceituoso. É verdade, desculpa. Nakata batia a falta muito bem. Você lembra do Nakata? Ah, só lembra do Nakata na história? Não, tinha o Nakamura também e tinha o Kawaguchi que era um goleiro bom. E o Oliver? Mas de onde viu, Minamino? O Oliver? Tsubasa. Tsubasa, exatamente. É verdade. Acho que é isso mesmo. E aí, que era o capitão de Tsubasa e tinha o Benji que era o goleiro que, tipo, pegava com uma mão só... Naruto? Eu lembro o Benji pegava a bola e ele dava pro atacante na cara dele. Pode tentar de novo. Aí o cara chutava ele... Era foda. O cara chutava de dois. Mas é isso, irmão. Muito obrigado aí pela sua participação, viu? Muito obrigado. Vai São Paulo! O que eu falo? Tontinha, magalzinho. Que isso, cara? Miau, miau. Eu falo. Eu miei o gato do cara, miau. Miau! Rose. Mia pro magal aqui, velho. Rose. Rose. Aí, ó. Você colocou o nome do gato de Rose? Ele tá de sacanagem. Coitado do gato. É da minha namorada. Ah, da sua namorada. O dele chamadinho. É... É a gata da minha namorada. Você tem quantos anos? Eu tenho 22 anos. Pô, o cara com 22 anos já namora. E eu aqui com 30 e poucos. Não consigo engatar um mês com a garota. A mulher já termina. Tamo junto. Não, você não tô junto contigo, não. Tá maluco. Vai chegar o seu momento, magal. Vai chegar o momento. Vem cá. Você acha que o jogador de brasileiros, né? Principalmente Rodrigo, Vinícius Júnior. Vinícius Júnior não, porque ele tem uma multa alta. Mas você acha que se o Rodrigo chamasse outro nome, um nome de inglês, assim, dá um nome de inglês. James Rodrigo. Você acha que ele seria mais valorizado? Porque, cara, eu vejo... Eu vejo muitos jogadores brasileiros, vendemos benzão, 10 milhões de euros. Aí tu vai lá na Europa e os caras vendem o grillis por 10 vezes mais que isso. O que você acha disso, cara? Você acha que rola um preconceito com o brasileiro? É desvalorizado mesmo? Você acha que o Brasil tem que valorizar mais seus jogadores? Com certeza rola esse preconceito. Nossas joias aqui do Brasil muitos são melhores do que... A seleção da Inglaterra inteira, né? A seleção mais superestimada da história. É só porque tem uns nomes bonitinhos lá. Até esqueci o... Não vou falar porque eu sou ruim no inglês. Então eu vou... Você é o quê? Eu sou ruim no inglês. Então eu não vou nem arriscar falar os nomes. Você é ruim no inglês? Mas o ruim... Sou ruim no inglês. Ah, ruim de inglês. Entendi. Sou ruim no inglês. Eu falei, é, mas o ruim é em inglês. Não, você viu que a dicção tá ruim no português, imagina no inglês. É verdade. Canta a música do Justin Bieber pra gente, então. Baby, baby, baby. Ele tem a voz boa, né? Tem. Já pensou, tem. E vem cá, o melhor do mundo já tá decidido? Sim, carimbezimar. Carimbezimar. Cara, se não for carimbezimar, eu vou até a FIFA, vou fazer um cocô na porta da FIFA. Gonna make a pool. Gonna shoot in front of FIFA. Não, mas assim, eu acho que o Messi vem forte aí, como sempre na liga, né? Então... Não, o Messi, o Messi, ele fizer três gols no Nantes. O que você tá fazendo assim? É roubado, né? Você não acha? É uma piada, mano. Como é que vai acontecer? Vai acontecer, eu tô falando. O Messi vai ganhar. Como o Tuca vai tomar no... É isso. Fala, Magal. Fala com ele, ó. Oreia, beleza? Ô, beleza. E você, Magal? Felizão, Oreia. Ô, falando em Oreia, estamos falando sobre... Você feliz, Magal? Que milagre é esse? Pois é. Essa noite teve, hein? Olha. Baixei um jogo Treasure of Nadia. Bom pra caralho. Já namorei oito no jogo, já. Tá no metaverso, né? Vem cá, a gente faz uma pergunta. Falando sobre a Oreia Uda. Você conhece bem a Oreia Uda, não conhece? Conheço. A minha vizinha aqui, a Dona Creed. Ela é bem do Oreia Uda. Vai, bicha fofoqueira. Não é isso que eu tô falando. Falando da Champions League. Ah, conheço também, conheço. Não muito igual a Dona Creed, mas a Oreia Uda eu conheço. Cara, eu nunca, tipo assim, a gente nunca parou pra ficar rivalizando Ancelotti, né? Com os grandes técnicos. Eu acho que eu nunca vi isso na minha vida. Falando sério mesmo, apesar de ser um cara que ganhou tudo. Eu sempre vi muito o Guardiola contra o Mourinho, Klopp contra o Guardiola, Joel Santana contra o Zidane também. O Ancelotti sempre corria por fora, apesar de ser um cara que, pô, trouxe três Champions League, né? Tipo, ganhou principais ligas, mas sei lá, achava o Ancelotti meio, acho que ele tava um pouco esquecido. Acho que é melhor falar assim. Quem que você acha que hoje é o técnico mais fodalhalho? Você acha que, pô, o Guardiola... Hã? Mas agora, atual? É. Atualmente, é, tá meio desequilibrado, né, velho? Mas é que, assim, a gente sempre vai colocar o... Me falhou a memória do Manchester como a marca dele. Guardiola como a marca da Champions, né? Mas não dá pra tirar o Zidane dessa lista também, né? Já tá meio aposentado. A carreira do Zidane foi a mais rápida do mundo, né? Ganhou a Champions e morreu. Mas eu acho que tá mais associado mesmo ao Guardiola, né? Mas, assim, tá mais equilibrado atualmente, né, Magal? Você tosse pra que time? Eu sou São Paulo. Então, você tosse pro São Paulo. São Paulo tem grandes jogadores hoje em dia? Cara, a gente... Atualmente, a gente só pode falar de Caleri no São Paulo, né? Caleri, futebol clube, nada mais, né? Se bem que o Luciano, às vezes, se destaca, né? Então, com esse elenco, você confiaria esse elenco ao Guardiola, né, que tá acostumado a treinar... O que que foi? Grandes jogadores. Ele falou Caleri e Luciano. Ah, ele falou Luciano. Você preferia o Guardiola treinando o seu time de São Paulo, que é um cara que tá acostumado a treinar times com grandes nomes, ou o Ancelotti, que é o que eu te falei. Saiu do Everton, o Everton tá acabando. E chega no Real Madrid e leva o Real Madrid a mais um título espanhol e pega esse elenco e leva pra uma final de Champions, surpreendendo todos os jogos. Quem que você preferia agora treinando o São Paulo? Cara, eu vou dar uma de Enve, hein? Acho que eu vou de Guardiola, hein? Seria de Guardiola com São Paulo? Sabe por quê que eu vou de Guardiola? Eu vou falar pra você. O cara, por mais que ele tenha pegado o Barcelona Futebol, se você lembrar, antes dele pegar aqui o Barcelona Futebol, não era ninguém. Tá, e aí? Acho que você pega o Manchester City também, que não tinha ganhado nada, não tinha chegado nem em lugar nenhum, mais que os caras Futebol, né? Porque o City e o PSG estão pra Liga como o Palmeiras pro Mundial, né? Então, é. Não sei o que eu tô falando. É, mas eu tô, tô garantindo. Os caras é pipoqueiro, porque é pipoqueiro, mas o cara, de novo, pegou aquele time morto, desanimado, pegou o... Ninguém conhecia, pegou um Gabriel Choro Jesus morto, que depois da Copa ele aposentou, e conseguiu, pelo menos, chegar até uma sene e jogar o que jogaram, porque, pô, frio, viu? Mas você tá maluco, o City fez grandes contratações e tinha grandes jogadores. Mas, ô... Você tá falando como se fosse o Klopp que chegou e, tipo, deu jeito num time que não tinha grandes estrelas. Mas, Magal, os caras... Não adianta você ter grandes estrelas, pega seu Flamengo que tem grandes estrelas e os caras agora não querem jogar bola, mano. Escócio, Magal, muito bom dia com quem eu falo. O Diago. É o Fã e o Paulina. Ah, é o Fã e o cara. O Fã e o Fã, faz o encerramento aqui do programa, pedindo inscrito pro canal, comentário, deixa um like, tenta ver se engaja esse programa. Então, esse programa vai... Faz o Cristiano Ronaldo Fã. Português também não é meu forte. Português não é meu forte. Galera, é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você gosta desse programa, ajuda o programa a ter longitividade, né? Porque daqui a pouco não vai existir mais e você vai ficar acabou o programa porque você não engaja. Você não ajuda, Magalzinha, deixando os outros comentários que eu peço o programa. O like, compartilha, chama o papai pra ver em outro lugar que não seja no seu celular porque você vai contar um view só. Então, um beijo pra vocês, se inscrevam no canal e tchau. Beijo. É isso. Acabou.